Vai tirar o esquema, o palco pra limpar, aí pegou na mão, olha ele, não tem problema, ele não quebra. Fala pessoal, beleza? Tô com o Bruno aqui da Rio Mar. Fala galera, beleza? Maravilha, muitos de vocês já conhecem esse boné super famoso aí. O famoso Bruno da Rio Mar. Ó, tem muita gente querendo, cara. A gente vai fazer mais pra destrinchar ele pra todo mundo. Sensacional, é bonitão, meu. E é o seguinte, Rio Mar já importa corais, importa peixes, agora equipamentos também. Isso, agora a gente começou a trazer equipamento, eu fui pra China em maio do ano passado. Boa. Eu fui numa feira lá e fui atrás de marcas pra trazer, né, marcas de qualidade, marcas conceituadas. Legal. E achando, pesquisando na Rift Builders, eu ouvi falar dessa marca que chama Aquaccel, que é uma marca de skimmer, que é uma marca que, como o Jake Adams disse, é um skimmer incrível. Olha só, e ó, eu tenho certeza que a galera dos nanos tem modelos pra todo tipo de aquário. Tem, tem pra todo tamanho de aquário. Porém, tem um diferencial muito legal pro pessoal do Nano, que tem samp traseiro, que não tem tanto espaço. Principalmente o samp traseiro. Porque, cara, às vezes você não consegue achar um skimmer bacana com potência. Alto desempenho. Desempenho e tamanho, né? Exatamente. Porque ele não vai entrar. A gente tem a solução pra isso agora. É um skimmer pequeno, de altíssimo desempenho. Boa. E com um fácil ajuste pro aquarista, né? Sensacional. Então é um skimmer fácil de mexer, fácil de posicionar. Você não tem que fazer um samp pro skimmer. O skimmer se adapta ao seu samp. Legal. Porque no mercado tem alguns skimmers pequenos que, cara, eles são chatos de regular. Chatos de regular. Você precisa que o skimmer tenha altura certa. O samp tenha a altura certa. Esse não. Você ajusta. Ou a regulagem dele é super simples. A gente vai mostrar. Legal. Um skimmer de alto desempenho. Fácil de mexer. Fácil de regular. Sem muita dor de cabeça. Sensacional. Estamos aqui nos estúdios da Rio Mar. Quero mostrar pra vocês. Pode ser? Pode ser. Bora lá. Vamos conhecer, então, Aqua Excel. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha só que legal. Brunão, já tô vendo dois modelos aqui. Esse aqui já pros naninhos. Impressionantemente interessante, hein? É. Ele tem um tamanho bem pequeno. Certo. Que é de 7 por 7. Então ele vai caber em qualquer sampzinho. Olha só. Ele pode trabalhar como? Ou apoiado no fundo. Certo. Como a gente tá vendo aqui. Ou da forma que eu falei de ajustar, que é isso aqui. Olha. Você sobe e desce. O importante é que a água esteja neste nível. Mas com essa regulagem fica muito fácil de fazer isso acontecer. Independente do seu vidro, essa regulagem vai de cima abaixo do estômago. E olha, nem sempre precisa. Se você tiver um... Ele encaixou na borda do aquário, tá ok. Tá ok. Então ele tem um diferencial que se a água estiver aqui nesse nível, ele é zero microbolha. Então você consegue colocar ele dentro do aquário sem microbolha, tá? Lembrando que ele demora uma semana, uma semana e meia pra se ajustar, aquela questão de... Como todos os skimmers. Muito, muito legal. Aqui, pra esse... Esse modelo atende até quantos litros? Até 120 litros em alta demanda. Até 120 litros. Olha, então, meu irmão, podemos esperar bastante potência aqui. Bastante potência. O bichinho é forte pra caramba. Então daqui pra baixo é água, daqui pra cima é um puro espuma forte e ele condensa aqui no copo. Sensacional. A regulagem aqui do... E pra regular o skimmer é super simples. Se você ver aqui, ele tem um ladrãozinho de água no fundo. Você vai rodando o copo, você vai tampando a saída. E vai fazendo regulagem. Vai fazendo regulagem, ele vai subindo o nível de água. Sensacional. Tem um silenciador aqui. Ele tem um silenciador, controlador da entrada de ar. Certo. Suporta a entrada de ozônio. Ah, garoto. Olha só. As pessoas não ligam muito ozônio em nano, né? Mas ele suporta. Tem essa possibilidade. Tem uma outra coisa diferenciada dele, que é o ladrão. Ah, ele vem já. Ele vem com ladrão, tem registro. Que chique, meu. Então você tem um ladrãozinho, tem um registro, você pode usar ele sem o ladrãozinho pra quem não gosta. Sensacional, meu. Muito, muito bacana. Tem essa opção. Aqui do lado temos um irmão um pouco maior. É, isso aqui é uma linha um pouco mais forte, tá? Ele toca até 200 litros em alta demanda. Olha só. É um super skimmer. É uma... Pro tamanho dele, você vai ver que ele é uma máquina. Que show. Um skimmer fantástico. Muito legal. Eu tenho um aquário de 125 litros. Um fogo 50-50-50. O meu skimmer atual deve ser o dobro do tamanho desse. Certo. Posso propor o desafio de levar esse cara pra lá? Deve. Olha só, meu. Então eu vou instalar. Na sequência, no final desse vídeo eu mostro pra vocês ele em operação. E o bicho é bonitão, né, Bruno? É, ele é prático, ele é bonito. Ele é um skimmer simples de se funcionar, porém ele é um skimmer bem projetado, né? Muito legal, né? Uma coisa bem chata dentro do skimmer é fazer manutenção, limpeza. Aqui é fácil, as peças se encaixam e desencaixam com facilidade. Você vai prender isso aqui, certo? Ele vai estar preso, essa parte aqui, no seu sump. O copo do skimmer que suja é esse. Olha aí, meu. Então você tirou, desencaixou. Que legal. Caraca. E a bomba aqui, ela tá presa como? Simplesmente encaixada? Ela é encaixada. Então a bomba, você desencaixa ela aqui. Deixa eu só soltar aqui primeiro. Tá. Olha, é fácil. Simples. É uma bomba. Simples. Vem com o nome da Rio Mar, inclusive. Que legal. E aí, outra pergunta, cara. Equipamento novo, temos peças de reposição no mercado, o pessoal pode comprar sem medo de ser feliz? Pode comprar. Pode comprar. A Aqua Excel, ela é uma empresa tão séria que eles garantem a qualidade do produto, porém eles garantem que você tenha que dar um atendimento pro seu cliente. Perfeito. Eles exigem, no caso, né? Não garantem. Então, automaticamente, você compra uma peça dessa, eles obrigam, a cada X quantidade, eles me mandam uma porcentagem em peça de reposição, por garantia. Muito bacana, cara. Ele vem com esses parafusos de aço inoxidável. Certo. Olha aí. Então, ele não vai enferrujar na água. E dentro ele tem um impeller que chama Mashwell, não é um Needlewell comum. Uh, que legal. Qual que é a diferença do Needlewell pro Mashwell? Nem imagino. O Mashwell, ele quebra muito mais a bolha sem perder a potência. Então, por isso que ele consegue mais eficiência. Ele consegue uma eficiência muito maior. Sensacional, cara. Muito, muito, muito show. Tá aí, já tá nas lojas? Já está, já tá começando pra entrar nas lojas. Estamos levando pra todo mundo conhecer. Impressionante, cara. É um bichinho muito bonito, é o tamanho da bombinha. Então, cara, olha só. E aqui também, imagino que o consumo deve ser baixíssimo, né? 3,5 watts. Com certeza, hoje no mercado, o Skimmer, cara, que mais entrega consumindo menos, né? Com certeza, ele entrega muito. Você vai se surpreender. Posso conhecer os irmãos maiores? Pode, vamos lá. Vamos conhecer agora os irmãos mais velhos aqui, os maiorzões, né, cara? Olha só. Essa é a linha AE. É uma linha da Aquaccel, tá? Uma linha nova da Aquaccel. Legal. Bonitos, hein, meu? São skimmers muito bonitos. Caramba. De alto desempenho também e super compactos, tá? Sensacional. Esse skimmer aqui, ele vai de 300 litros em alta demanda de uso. Aquário lotado. Aquário lotado. Aquário vazio a 500 litros. Certo. Esse aqui, que é o maior. Esse é o maiorzão de todos. Maiorzão de todos. Ele vai em alta demanda de mil litros. Então, se você quiser ter um aquário de acrópora lotado, seria esse cara aqui pra mil litros. E se você tiver um aquário mais vazio, dois mil litros. Caraca. Então, assim, a Aquaccel coloca na caixa sempre em alta demanda. Entendi. Pra não ter aquela história de, ah, esse skimmer é pra mil e quinhentos litros, então vou usar um aquário de quinhentos. Não, o que tá na caixa é o que é pra ser usado. Muito, muito legal. Agora já tô vendo que tem controladora. Tá. Quais são as grandes diferenças do skimmer? Ele tem uma controladora. Nessa controladora a gente consegue programar a força da bomba, né? A potência da bomba. A alimentação. Então, a alimentação você coloca 5, 10 ou 15 minutos. Olha que legal. Não é um tempo determinado pelo skimmer. E ele tem aquele delay de religamento. Olha só. Então, assim, você também consegue controlar 3, 20, 30, 60 e 120 segundos pra ele ligar após uma queda de energia. Muito legal. Porque tem alguns samples que às vezes não é projetado pra o lugar do skimmer e ele transborda e você acaba transbordando o skimmer. Muito, muito interessante. Todos os aparelhos são rastreados, né? Como é que a gente fala? Rastreados pra manutenção. Então, os que vieram pra Rio Mar são... Você tem tudo, toda a rastreadibilidade. Todas as bombas, eles têm código de número de série registrado ao controlador. Muito bacana. Eu tô vendo materiais bem legais, além da cor, né? Você vê que o bicho fica bonitão. Quando eu cheguei aqui, você pegou um copo desse e jogou no chão, cara. Isso, isso. Vou até pegar um novo aqui. Não precisa repetir isso, não, porque, meu, é aquela cena que dói o coração. Eu acho importante mostrar pra galera ver, porque, assim, é uma das coisas que eu pedi lá na China pra fazer esse copo desse material. Porque hoje é um grande problema que o aquarista tem. Ele vai tirar o copo pra limpar, aí pegou na mão... Olha aí, né? Não tem problema, ele não quebra. Claro, não é pra você pegar, achar, não é uma brinqueda. Não é uma bola de futebol. O grande lance do skimmer que é que o pessoal perde o skimmer é por causa desse acidente. Você tem razão. Então, é uma coisa que eu pedi pra eles, não dá pra fazer o corpo de tão caro que é esse material. Sim. Mas o copo, que é o grande lance da galera perder, a gente pediu pra fazer dessa forma. Muito, muito bacana. Tô vendo aqui também alguns sensores e um copo bem diferente aqui, uma tampa bem diferente. Então, toda essa linha é exatamente igual, tá? O pequeno ou o maior, eles têm as mesmas tonalidades. Silenciador do skimmer é feito aqui na tampa. Então, tá vendo aqui? Tem a entrada do ar, o filtrinho. É o único modelo do mercado com isso, eu nunca tinha visto. Então, aqui você regula a entrada do ar, tá? Ele é extremamente silencioso, porque dessa forma ele puxa o ar, o ar se espalha, então ele não tem aquele... Poxa vida, mano. Outro diferencial dele quanto ao ar, ele tem uma entrada individual de ozônio. Olha só, chique, não. Então, você não precisa fazer nenhum tipo de gambiarra. Muito bacana, muito bacana. Você quer por ozônio, você põe, você coloca aqui. Acabou, muito bacana, legal. Ah, preciso tirar o copo para fazer uma limpeza. É simples, você tira a mangueira de ar daqui e acabou. Ele pode continuar funcionando, normalmente o skimmer. Você tira, tá aqui. Olha isso aqui. Isso é uma válvula, é um sensor anti-transbordamento. Isso vem do menor até maior. Exatamente, já incluso no... Ele é ligado num sensor. Sim. Certo, ele é ligadinho num sensorzinho que liga o skimmer na tomada. Chegou, levantou a boia, igual uma inclusa. Então, não vai transbordar daqui do aquário. Muito legal, meu. Outra função muito legal, ele tem esse ajuste fino e finito. Então, você controla devagarzinho. Só que não acontece igual a alguns skimmers que você vai e ele dá 360 que você não sabe se ele está abrindo, se ele está fechando. Então, ele chega no fim, ele fechou. Certo. Ele chega no fim, ele abriu. Não tem muito segredo. Todo ele é de plástico, de fácil manutenção. Sim. Fácil de abrir, fácil de mexer. Muito, muito bacana. Igualmente, que nem os pequenos, peças de reposição, todas disponíveis. Desde controladora, impeller, bomba, parafusos, tudo. Muito show, cara. Copo, corpo, tudo. Muito legal. Agora, como você chegou nessa marca? Você falou lá no começo, mas teve algo bem importante aí que definiu, falou, cara, eu quero trazer esse equipamento para o Brasil. Eu fui em maio, eu fui para a China, né? Aham. E eu, fuçando muito na internet, acompanhando os fóruns, eu vi uma mensagem do Jake Adams falando desse skimmer. Designer surpreendente, atraente e uma precisão de funcionamento e eficácia que beiram a perfeição. Aí, você lê uma mensagem dessa do Jake Adams e fala, bom, vou atrás dessa marca. Com certeza, mano. Como eu fui para a China, eu fui atrás, achei eles. Então, eu fechei uma parceria com exclusividade no Brasil, a Aquaccel é da Rio Mar. E vamos falar dessa bomba, que, cara, tem aqui o selo Rio Mar. Tem o selo Rio Mar, tem o código, tem o número de série dela. Tudo rastreado. Todas as informações necessárias, está tudo em mim. Muito legal, cara. E junto dela vem o controlador. Isso. É o controlador. Alguns skimmers vêm com o controlador, outros vêm sem o controlador. Qual é a vantagem de ter um controlador? Imagina assim, Vinícius, você vai ter um aquário que você compra o skimmer, para quando você, para o seu pensamento, ah, eu quero ter um aquário de 500 litros lotado de bicho. Certo. Quando você compra o seu skimmer, ele é o mesmo equipamento. Sim. Com pouco bicho ou com muito bicho. Exatamente. Certo. Então, você comprou um skimmer, só que aí, o que você faz? Você desliga o skimmer nesse meio tempo? Começa desligando? Então, não. Você usa o controlador para você diminuir a potência do skimmer. Certo. E você tirar menos nutrientes, porque você não precisa tirar muitos nutrientes. E nem corre o risco de zerar esse aquário. Exatamente. Você não precisa zerar o aquário no começo. Então, você vai aumentando a potência do skimmer de acordo com a sua necessidade. Sensacional. Então, essa é a funcionalidade do controlador. Porque você ouve muita gente falando, ah, o controlador do skimmer você só lembra quando dá problema. É verdade. E não é, você tem um motivo para ele existir. Você controlar a potência do skimmer de acordo com a sua necessidade, sem ter que ser na forma mecânica, onde você não tira os nutrientes da forma correta. Legal. Você acaba tirando muito um dia, tirando pouco um dia, tirando muito um dia. Então, você mantém uma constância. E assim que seu aquário vai aumentando a quantidade de animais, você vai simplesmente subindo. Sensacional, cara. Um nível. Sensacional. E um outro detalhe que chama a atenção e que é diferente dos outros skimmers, é isso aqui, né? É, o bubble plate. O bubble plate dele é feito, você pode ver aqui, em duas camadas, né? Tem uma embaixo e uma em cima. Olha que interessante, cara. Que é exatamente para espalhar e fazer uma turbina de ar muito mais forte. Ele é um bubble plate, além de bonito, ele tem uma funcionalidade, né? Eles colocaram uma cor no bubble plate exatamente para isso, para destacar uma das melhores eficácias do skimmer. Outra coisa é que ele também é impeller mesh well, igual os pequenos. Entendi. Que é esse impeller. Ele é parecido com o Nidwell, só que ele aumenta a eficácia da bomba. Muito legal. E essa transparência dá um charme, né? Dá um charme. Você vê a água entrando, né? Você vê a divisão da água e ar. É muito legal de ver funcional. Muito, muito, muito legal. E o mais legal de tudo isso é que ele é um skimmer extremamente forte. Muito, muito bacana, cara. Brunão, parabéns mais uma vez. Obrigado. A AQUAXEL chegando com força aí. E tenho certeza que agradando muitos aí, cara. Sensacional. É isso aí? É isso aí, Nino. É isso aí, cara. Valeu, parabéns novamente. Valeu, obrigado. E olha só que legal. Já cheguei, instalei o AQUAXEL aqui no meu aquário de Gonióporas. Um cubo 50, 50, 50, 125 litros. E coloquei o modelo pra atender 200 litros aqui. E ele já chegou e já tá trabalhando. Olha aí que legal. E realmente extremamente silencioso. Bonitão. E depois lá no Instagram eu mostro os resultados pra vocês. Mas no primeiro dia já me impressionou aqui pelo silêncio. A instalação super, super fácil. Tenho certeza que a manutenção também vai ser bem tranquila. E o bichão já tá aqui, ó. Trabalhando já nas primeiras horas. Sensacional.